Pergunta que vale um milhão de reais. Eu tenho quatro laranjas e como uma. Com quantos eu fico? Duas laranjas? Três laranjas? Quatro laranjas? Cinco laranjas? Mas essa é muito fácil mesmo. A salta é mais difícil. Eu tenho quatro laranjas e cobi uma. Quanto não sobrar? Uma mais difícil. Mas o senhor tem quatro laranjas? Sim. E aí come uma? Hã? Quanto você resta? O senhor tem quatro? Eu tenho quatro. E aí come uma? Hã? Tem quatro? Quatro e come uma? Uma? Bom, eu sabia isso era com maçãs. Tchau, tchau. 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 Obrigado.